Além da animação lá dos irmãos Fleischer, né, que é realmente o primeiro, a primeira encarnação do Superman no cinema O Buddy Collier começou aquela coisa da diferenciação do Clark Kent pro super-homem em um meio que não fosse os quadrinhos, né Kirk Elling, né, que em 48 fez o primeiro seriado Superman, né, no cinema Mas essa encarnação do George Reeves, ela é interessante porque ela determina, assim, algumas coisas que permanecem fixas Pro personagem Por que que Superman, o... do Richard Donner, ele dá muito certo, cara? Porque foi feito com seriedade Bom, então nós chegamos em 2006 e a encarnação de Brandon Routh, dirigido por Bryan Singer Em uma tentativa de ressuscitar o personagem nos cinemas, depois de um bom tempo dele fora dali, fora dessa mídia E o resultado é elusivo? Como a gente pode colocar isso? Não sei o que vocês pensam sobre o assunto Não, eu acho que é um filme... é um filme bom, isso aí... eu acho que tem coisas, assim, muito legais nesse filme Mas eu acho que ele peca por ele tentar ser uma cópia carbono do original Ele é o mesmo... ele não se decidiu, no meu modo de ver Adoro a... a própria caracterização do Brandon Routh, pra mim não tá errada Entendeu? Como um monte de gente acaba... acabou acusando, né Porque esse filme, a partir da... da... da divulgação do uniforme, já teve um monte de gente Ah, não gostei! Então é aquele negócio, um monte de gente já foi no cinema querendo... querendo descer o pau Querendo não gostar, né E a história da produção também é um tanto conturbada, porque a gente vinha do... do... ainda existia o fantasma do Nicolas Cage, né Existe a história que o Bryan Singer andava com uma foto do Nicolas Cage de Superman E quando o Nego encheu o saco dele, porque ele teve uma liberdade... a gente vê isso no filme Ele teve uma liberdade grande pra fazer o filme Aí quando o Nego ameaçava encher o saco dele, ele mostrava a foto do Nicolas Cage Você lembra disso e tal? Mas enfim... eu acho que... que ele é um filme que não se decidiu se ele é uma continuação do... 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 do Richard Donner Ele não se decidiu se ele é uma refilmagem Nisso tudo ele acaba sendo também muito mais uma homenagem, né E eu ia dizer isso, uma homenagem Até as frases, cara, você não precisava ficar repetindo frases do original Situações, entendeu Até o voo romântico até entendo Mas... eu concordo com tudo que você disse A parte do uniforme, por exemplo, eu... eu não gostei assim por causa da paleta de cores Eu não gosto dessa ideia, como também não gostei do Henry Cavill Do uniforme, né, digo A coisa mais escura A coisa mais escura, eu não gosto disso O Superman não funciona assim, cara O Superman é o campeão da luz, entendeu Ele é o cara do sol, entendeu Não pode ser escuro, entendeu Mas assim, isso é só um detalhe Agora, essa questão do Brandon... do filme do Brandon Roth, cara É assim, eles tiveram tanto esmero em algumas questões Os caras falaram tanto Não, nós vamos procurar um cara que seja o Christopher Reeves escarrado Pegaram o cara parecido, mas não bom ator, né Mas pra essa encarnação... eu acho que dentro da encarnação ele é coerente de ser o cara... porque não teria como você fazer um cara mega sorridente como era o Christopher Reeves, né Até pela situação que o filme te passa Entendeu? Então esse Superman é mais alienígena... Mas sabe o que parece? Parece pra mim assim... em termos da atuação, esquecendo o filme... em termos da atuação... tanto dele quanto da Lois Lane que eu também... a Kate Bosworth eu acho muito ruim... É, qualquer coisa, né É, parece que assim... é uma... é uma galera funk que chamaram os amigos pra fazer assim... porque a atuação eu acho péssima assim... o cara, ele tá imitando o Christopher Reeves Ele não tá fazendo a interpretação dele do super-homem e tal... aí eu não sei exatamente qual culpa é do Brandon Roth e qual culpa é do Bryan Singer Aí eu não sei... porque as outras coisas que eu vi do Brandon Roth... também não dá pra dizer assim... tipo... se a atuação dele é boa ou não... porque as produções que ele atuou... não dá pra ter essa distinção... mas... assim... pega o Christopher Reeves... pega ele... já que a gente tá focando nas encarnações, né Assim... o cara fica no chinelo do Christopher Reeves, sabe? Então... mesmo com o Christopher Reeves, não sendo um ator... tem... de grande capacidade... exatamente... poder de fogo de atuação, né Que eu concordo com você que o filme, ele tem momentos... eu acho que ele tem momentos muito bons... aliás, nos filmes do super-homem... eu acho que ele... é... tirando o filme clássico... eu acho que ele é o que tem os melhores momentos... entretanto ele tem... tão bons momentos... quanto momentos muito ruins... sim... e daí diminui o filme... muito ruim... isso que é o problema... Eu gosto de alguns diálogos... até... apesar de se o Superman não falar muito... eu acho que... algumas coisas que ele fala... são muito bacanas... né... no... 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 no sentido... por exemplo... Essa dúvida... porque a gente tá falando de construção de personagem a partir do... do... do ator, né... um pouco... antes do voo romântico, né... da... da... da emulação... já é uma emulação do... 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 do filme original... Na hora que ela... que ele fala pra ela... você não ouve nada, né... mas eu ouço tudo... e no seu artigo... você dizia que o mundo não precisa... De um salvador Só que todo dia eu ouço alguém pedindo por um Que é a premissa do filme, cara Que se eles tivessem seguido nesse sentido, sabe Pra fazer uma homenagem ao Superman Eu vejo que tinha muito mais potencial O que você ouve? Não tem Eu ouço tudo Você escreveu que o mundo não precisa de um salvador Só que eles foram pegando elementos Da mitologia do Superman E socando tudo no mesmo filme E ficou um negócio que assim Você vê que é uma homenagem Eu sigo mais por essa teoria da homenagem Mas é uma homenagem que é um pouco bagunçada Você vê, por exemplo, o personagem do Lex Luthor O Kevin Spacey Ele tá fantástico, cara Mas ele é Ele tá fantástico porque ele não tá emulando o Lex Luthor Ele tá emulando o Jimmy Heckman Até no plano, velho Até no plano, cara Ele tá perfeito Não como o Lex Luthor Ele tá perfeito como o Jimmy Heckman E tem muitas coisas, cara Nesse filme, assim Que, como você disse Tem pontos que são muito bons Então, a melhor cena do filme Acontece logo no início Que é ele detendo a queda do avião Que, assim, ela é dramática Os efeitos especiais são incríveis Ele tentando segurar a asa do avião E a estrutura se arrebentando É perfeito Tem uma homenagem ao 2001 Tem uma homenagem ao 2001 também Que é muito legal E no final, quando tá lá Um avião lá no meio do campo de beisebol Que aí ele para E ele faz aquele discursinho Aquilo é fantástico, cara Não, e outra Aquilo é puro Superman Isso é uma parte que eu acho fundamental Assim, pra você Pra você sacar Qual é que é Pelo menos a intenção do filme Se ele foi bem sucedido ou não É outra história Mas na hora que ele sai Primeiro que a galera Já é um puta de um absurdo Um avião tá vindo com o nariz assim E não tem um puta de um Não tem um puta de um tumulto no estádio Mas beleza Aí caiu Ele pegou o avião e colocou lá A galera começa a bater palma Aí ele entra Ele fala, na hora que ele sai Que tá todo mundo batendo palma Cara, nessa hora no cinema Parece que você tá no meio da galera De tão legal que a cena é É muito legal E aí ele fica aquele tempinho Assim, aí mostrar ao redor do mundo As telas mostrando e tal E aí ele dá aquela estufada no peito Dá um suspiro Aí um pouco antes de sair voando, cara Puta, isso é fantástico É muito legal Porque você acaba criando Uma falha humana Pra esse personagem Apesar de ele ser divino Que é a vaidade Existe um componente de vaidade Muito forte nesse Superman Que é o que fere tanto ele Quando ele descobre a matéria da luz Porque o mundo não precisa do Superman Por isso que a relação deles E por isso que essa é uma premissa Que era interessante de ser seguida Porque no comecinho do filme Ela é bem trabalhada Só que aí o filme se perde, cara E ele se perde a um tal ponto que O ponto baixo pra mim do filme E que é um negócio que me incomoda muito Nas interpretações recentes do Superman Que houve de novo no filme do Henry Cavill Que é a associação do Superman Com a figura de Jesus Que é a hora em que ele Bota a ilha lá No espaço de Kriptonita E ele cai Formando um crucifixo E essa mania que se adquiriu Principalmente depois dos anos 2000 De associar a imagem do Superman A imagem de Jesus, cara Isso é um desserviço Tão grande pro personagem Ele é um mito por si só Ele não precisa disso Você não precisa comparar ele A um ícone religioso Pra mostrar que ele É o grande salvador Ele é o grande emissor A própria mitologia A própria construção do personagem Já faz isso por ele É autossuficiente Ela é autossuficiente Você não precisa disso Então eu acho esse o ponto baixo Porque mostra que assim O Bryan Singer Ele tá querendo fazer uma homenagem Mas ele não sabe como Então ele quer fazer um negócio Ele quer mostrar O quanto o personagem Ele é importante O quanto ele é emblemático Então pega uma figura religiosa Ah não, ele é o Jesus do espaço Absolutamente desnecessário É Jesus e Moisés ao mesmo tempo É Jesus e Moisés Por mais que isso daí Possa ter até sido algo Que até desde a origem Fazia o pessoal Fazia uma referência Eu concordo que O mitos do personagem por si só É autossuficiente Não precisaria disso Até mesmo porque a gente vai ver São coisas bem diferentes Completamente diferentes Bem diferentes Eu acho até sinceramente É uma É um modo de interpretação preguiçosa Sim Na verdade Bem preguiçosa Porque você pega algo Que já tá Já tá assim Dissolvido E daí você Não importa o tipo de encarnação Que o personagem vai ter Tipo Botou isso aí Pronto Já é o salvador da humanidade Não deu certo A reformulação A volta do personagem Nas telas com o Bryan Singer E aí A gente teve em 2013 O Homem de Aço Uma nova releitura Aí do Do personagem Dando início Ao universo compartilhado Da DC no cinema Caras Eu tinha Muita fé Nessa encarnação Também Mas Infelizmente Eu acho que ela falha Absurdamente Em Em diversos aspectos Embora o filme Algumas coisas Não são tão ruins Mas eu acho que no geral Eu acho que a ideia A construção do personagem Pra mim Já tá errada Entendeu Sabe o que parece Pra mim o filme Agora Não tanto agora Puxando pro ator O René Cavill Pegando o filme em si Me dá a impressão Se não fosse o S Se não fosse Homem de Aço Poderia ser qualquer herói Genérico Concordo Diferente Quando a gente pega Algumas histórias Alternativas E que a gente Leia Tipo Não tá falando Que é super-homem Não é Clark Kent Não é Kalel Não é nada Mas a gente olha e fala Isso aqui É uma releitura Do super-homem Porque tem lá Os arquétipos Esse aqui Se não fosse o S Se não fosse o título Homem de Aço Se não fosse o nome Krypton Sei lá Se ao invés de Krypton Fosse Planeta X Ao invés de Kalel Fosse Sei lá Júnior Mudar os nomes Não é o Superman ali O pessoal ficou falando Ah, mas é que ele não salva ninguém Ele tá destruindo a cidade Pra mim Isso é o menor Dos problemas No filme Eu acho que toda a construção Por mais que eu ache A montagem interessante Pegar ele já adulto Daí mostrando o passado A montagem eu acho interessante Só que os momentos Eu não acho interessantes Ah, mas já tinha sido feito Em Batman Begins, né, cara? Também Também Mas eu acho que esse é o maior problema Do Homem de Aço, cara O fato dele Dessa história de universo compartilhado Porque o Homem de Aço Pra mim Ele foi pensado Pra inserir O Superman Já Dentro de um contexto Que não ia ser só dele Entendeu? Então assim Depois que os caras Divulgaram assim As primeiras imagens As primeiras sinopses Do Batman vs Superman Aí você começou Aí a gente começa a entender O porquê da destruição da cidade O porquê dele ser caracterizado Daquela forma Tão alienígena Tão De tão pouco contato Com a humanidade dele Ele não foi um personagem Pensado pra ser O protagonista do filme dele Ele foi um personagem Pensado pra ser Uma parte de um outro filme Que viria depois Não sei se é isso De fato Isso aconteceu Depois do filme ter saído Pois é, cara O pessoal pegou as críticas E falaram Ih, o pessoal tá reclamando Que destruiu a cidade Então vamos colocar isso Pra parecer que foi Proposição Pois é, cara Mas o que me deixa Mais consternado com isso É que eles vão Seguir com o Superman Que não funcionou Como a releitura do Superman Que não funcionou Porque não funciona No Homem de Aço E vão aprofundar isso Mas deu dinheiro Então pra eles funcionou É, velho É, que é o seguinte Eles não estão mais com o tempo Pra colocar um outro Super Homem Pra fazer o Universo Combateado Por essa desculpa Por essa desculpa Com certeza Mas o Puxa, cara É triste É muito triste Porque o Henry Cavill Tem uma puta cara De Superman Tem, tem Que queixo Cavalar dele Ele tem, ele tem Eu acho que assim Eu acho que o O Rocio Ele encaixa Algumas expressões Ele encaixam Ele é melhor ator Do que o Brandon Ele é melhor ator Do que o Brandon Ele é inglês, né É, ele é inglês Agora, entretanto O Homem de Aço Quando ele vai falar Alguma coisa Me soa forçado Sabe, tipo De onde eu vim Pra onde eu vou Sabe, tipo Muito marcado Porque o próprio personagem Não é bem construído, né Exato E assim Zack Snyder Deve ter um peso Gigante Nisso daí Com certeza Eu acho que Bom, não é culpa do ator Não A gente já Eu eximo ele disso Mas o problema Que eu acho nesse filme É que ele É o propósito De criar uma ambivalência Num personagem Que ele não necessita Dela Mas beleza Quero fazer assim Eu já acho Que já tá pegando Um lance Uma mania Que os quadrinhos modernos Têm De que todo personagem Tem que botar O capuz Assim Ficar todo Amuadinho Ó vida Ó não sei o que lá E o problema Do homem de aço É você ter um cara Que ele tá Se pra todo lado Ai Eu sou rebelde Eu vou fugir de casa E não sei o que lá Beleza Opa Aí você pensa Pô É um eco do Bruce Wayne Do Christopher Nolan Que não por acaso Era produtor do filme Ok Só que O Bruce Wayne Do Christopher Nolan Ele quebrava a cara E aprendia Ele não ouvia Os conselhos do Alfred Ele quebrava a cara Ele ia lá e aprendia O Superman do Henry Cavill Não dá pra quebrar a cara dele Como você vai fazer Ele Não O que que acontece Ele apesar de ele Ficar com essa figura Toda soturna Ele Ele fez tudo Que mandaram No filme né Essa questão dele Não poder quebrar a cara Também implica Em outra premissa Do filme Que podia ter funcionado Muito bem E que não funcionou Porque uma das reclamações E que eu Concordo assim Parcialmente É que o Superman Nunca enfrentou Grandes desafios No cinema Assim Fisicamente A ponto de expor Os poderes dele Enquanto Defensor Contra um inimigo O clássico Que ficou na memória De todo mundo Foi o Superman 2 Do Richard Donner Em que ele enfrenta Pela primeira vez Os kriptonianos Que foi o que eles Tentaram resgatar No Homem de Aço E eu pensei Comigo mesmo Que você tinha falado Poxa Quando os caras Foram divulgando o filme Eu falo Nossa esse filme Vai ser sensacional Eu tava esperando Grande coisa dele Já vão largar Com os odd Com os outros kriptonianos Então ele vai ter em quem bater Ele vai ter quem bata nele Entendeu? Então ele vai ter que se provar Como super herói E Ele falha Miseravelmente Nesse sentido Eu não sei o que vocês Pensam em relação a isso Vocês ficam à vontade Pra dizer Mas a maneira como ele lida Com os odd É inaceitável Para o Superman É inaceitável Já é inaceitável Aquela coisa toda dark Que nem você tava falando Não, não Porque eu sou rebelde Como eu vou lidar Porque não sei o que Papai morreu no furacão Que eu podia ter salvo Aí chega lá no final Vou matar as pessoas Com visão de calor Meu, desculpa Mas você praticou boxe Entendeu? Praticou artes marciais Ali Do jeito que o cara tava Eu consigo pensar Uns 20 jeitos dele resolver aquilo Sem fazer o que ele fez Ó, não, não dá Desculpa Não dá Não dá Eu acho que assim Tem vários planos Primeiro Fulance dark E tal Meio deprê Eu curto Esse lance assim Do herói Mas assim Não curto nesse filme Por quê? Porque não tem nenhum motivo Pra ele ser assim Nenhum Nenhum É tipo Parece que ele tem Um jeito adolescente Que tipo Não acontece nada E ele é o É o incompreendido Não acontece nada No filme E quando o filme Tenta Ele falha Outra coisa O trailer desse filme Acho que foi a coisa Mais incrível possível Porque fez todo mundo Ficar maluco E assim O trailer tinha aquelas frases Então Até a frase do Jonathan Kent Falando Pô, talvez você deveria Ter deixado os morrer E tal Então a partir daí você pensa A trilha sonora A trilha sonora A trilha sonora eu gosto Tranquilo Muito legal Mas daí O que eu penso Vai Pegando a partir do trailer Esse trailer me enganou muito Você pega Alguns diálogos Algumas frases E daí você fala Pô, se tá tendo essas frases Então o filme vai desenvolver isso Então, poxa Vai ser um filme Assim, talvez O mais filosófico de todos Talvez, né Só que daí você vai ver o filme Esses momentos Que você teria que desenvolver Esse tipo de pensamento É só a frase Tipo Do nada do Jonathan Kent Você não analisa Os eventos do ônibus escolar Você não analisa A morte do Jonathan Kent Passa batido Não analisa nada Chega, dá uma frasezinha De efeito E tchau O problema é que assim Até concordo Que ensinou Um desenvolvimento maior Mas no trailer Ele já tava mostrando Uma coisa que a gente Como fã A gente negou Entendeu Arrancaram o centro moral Desse personagem Acabou Entendeu Então Apesar de uma coisa Que eu fiquei pensando Muito no trailer E que me chamou a atenção Porque eu achei Que ia ser interessante Porque eles foram divulgando Que o Jorel Do Russell Crowe Ia ter mais participação No filme Falei Ok Legal Saiu o trailer E tem aquela fala Maravilhosa dele Superman Saindo voando E tal Porque eles vão caminhar Com você sob o sol E você fica pensando Bom O Jorel vai ser Então A figura Mítica desse filme Vai guiar o Superman Pra se tornar O super herói Que ele vai ser E cara Isso é muito legal Porque você Liga ele Com a tradição Kriptoniana Que é uma coisa Que não foi tão bem Explorada nos outros filmes E que tinha potencial Poxa Se você vai Fazer uma releitura Do personagem Então Explora tudo que ele tem Como mitologia E por um momento Por um breve momento De esperança Eu imaginei Que isso fosse acontecer Aí nos primeiros Nos primeiros minutos Do filme Você vê aquele Jorel Meio Rambo Do espaço Entendeu Montando aquele bicho Que parece ter saído Do avatar E indo lá Pra fazer E você fala Cara O que tá acontecendo E outra coisa Você falou Ah eles vão caminhar Com você ao sol Então você fala Pô ele vai ser Aquele símbolo Não 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 Foi só uma frase Bonita O David Gore É esse cara Ele fala Eu preciso usar Essas frases Em algum filme Não sei em qual E daí ele joga lá É um cagão Sem a cueca Por cima das calças Dessa vez que é pior Então é isso pessoal Essas foram as encarnações Do Superman no cinema Futuramente a gente pode retomar Esse personagem aí Em outras mídias Tal Animações Tal Não sei Mas o Superman Com certeza ele retorna Nesse programa aí De alguma forma Gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva no nosso canal Comente Compartilhe Procure nossa fanpage No Facebook Siga a gente no Twitter No Google Plus No Instagram Se você quiser também Mandar um e-mail pra gente Com qualquer tipo de sugestão Xingamento Sei lá o que Escreve pra Natela Arroba FormigaEletrica Ponto com ponto BR E é isso Gustavo Clive Rafael Ranieri Para o alto e avante E é isso E é isso Legenda Adriana Zanotto